Música 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 Vocês estão fazendo o que aí hein? Vem cá Vem cá Fazendo o que aí Brasília Nós estamos tentando botar aqui De qual carro é esse motorzão aí Vem cá É do Fusca É mentira, é da Brasília É da Brasília, é do Fusca ou da Brasília? Cadê? 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 E o bichado besta ali, vocês já prestaram atenção? Vem cá Esse ali ó Aqueles dois Inventa que sabe fazer as coisas Faz tempo que ele tá nessa pitinha aqui Vem Vem Vai quebrar Sai, sai Tia Que esses bichos deles vão tupir fogão Opa Segura aí, foi mal Esse bichinho de desentupir fogão É o que é aqui Vem Eu tô de brincadeira muito Você tá vendo eu de brincadeira Mas você vai fazer o que com isso? Vocês já são de praxe não Vem Vem, vai fazer o que? Tô dizendo aí Foi você que mexeu nessa merda Eu não Só fui, ó, ele fechou, fechou Aí, serve pra quê? Diga aí, só pra mostrar a galera aí O serviço Não, tá errado isso aí Aí, testa o sensor, é? Quando dá esses números, faz o quê? Eita carinha chato do satangô, viu, velho Mais um Vai mais testar o bicho ali, não? Vou não, vou não Só quando eu quiser Vai, homem Vai ficar sentado aí agora Vai trabalhar sentado, é? Hein? Quando aparecem os números, é o quê? Ele tá no 1 Hein? É o volume 1 É volume 1 É volume 1 Você ganha quanto vai estar fazendo isso? É volume 1 aí, ó Vai quebra Pronto, aí tem no volume ainda? Tinha, né? Poderia ter Olha a bateria pra você botar no seu relógio Não, bota no céu aí, nos pulsos Vai quebra as coisas aí Quebra tudo Quebra fogo Ei Ei, você tá fazendo o que aí agora? Pronto, vai ali, ó Vai ali, ó Vai ali, ó Vai ali Vai ali Pega o outro bicho aí Pra nós testar o preto Oi Tá lá em cima Tá aí o outro Ah, esse aí testa também, é? Como esse aí testa, hein? É, essa merda tá sem pilha Bota a pilha do outro nessa ali, homem Bota Sai, sai, sai Hein? Vai pra onde, aí? Esse cara doente Doido Não tem que... Não, eu sou pouco Vai Quebra tudo Vai quebra tudo aqui, né? Vai trabalhar, vai, vai, vai Vai lá, trabalhar, vai lá Vai lá, trabalhar, vai lá Fecha aí, vai Põe lá, trabalhar, então Põe lá, trabalhar, então Põe o rolê, mais ruim, menino Não tom gram Vai ali Vai ali Vai ali Vai ali Vai ali